Não amou para mim, não Não sente amor por mim Com as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Todo mundo tá vendo essa confusão Pra sua boca, com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei quem tá, quem é o razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um amor Minha cachaça é a desculpa pra você errar no corpo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi por sobrar Quando você bebe umas coisas Me liga feito outra Esqueceu foi boa Finge aí que tá de boa E ele tá comigo Vai aqui Não para, não fala Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou descendo, se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando pede um amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter de superar